Fala galera, aqui é o Venni. Olha, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo muita novidade, hein? Temos novidades da nova atualização, a gente tem também falando sobre o novo Ouro Royale especial e a temática dos novos passes de Elite, galera. Tá muito top aqui, claro, teremos outras novidades também, mas lembrando, deixa seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, vamos pro vídeo. Você ainda passa muito tempo procurando um filme ou série pra assistir gratuitamente? Não se preocupa, baixe o YouCine. É um app gratuito pra você assistir os mais recentes filmes e séries das principais plataformas de streaming no mercado, como Netflix, Prime Video, Disney+, além de ter futebol ao vivo e muito mais. No YouCine tem uma interface minimalista que te ajuda facilmente a encontrar o que você quiser. Saiu, é sério, saiu alguma coisa, alguma série que você gosta, rapidinho já entra no YouCine. Você pode escolher assistir dublado ou legendado também, que tem essa opção. Se você gosta de futebol também, tem quase todos os jogos ao vivo aí. Ele tá disponível pra você baixar no seu celular ou TV. clica aqui no link do comentário fixado ou na descrição, que vai tá aí pra você baixar. É muito fácil e rápido pra você baixar, além de que você não precisa criar uma conta. Você pode diretamente já assistir o que você quiser e totalmente de graça. Isso que é o melhor. Sem anúncios. Tá esperando o que, galera? Já vai lá e baixa o YouCine. E vamos tá conferindo o que vai chegar amanhã. Vai ser o novo Escolha Royale com o conjunto Cavaleiro das Sombras e essa skin da Plasma também, galera. Vai tá disponível amanhã. Pode ser que tenha mais algum outro evento também, mas o que a gente sabe até então é esse Escolha Royale. Caso você queira ver o calendário da semana, eu já mostrei ele completo pra vocês, hein. De novidades da nova atualização, o que a gente tem? Bom, eu tava lá em umas partidas, né, e resolvi mostrar isso pra vocês. Bom, pelo que eu vi, agora quando o seu amigo, né, você ou seu amigo, quando você tá em equipe, for derrubado, simplesmente não vai ser derrubado. Vai ser eliminado diretamente, galera. Foi isso que aconteceu, tá? Eu tava lá jogando normal, aí o meu duo, né, caiu, mas na verdade não caiu, né? Foi eliminado direto. E pra salvar, eu tive que ir lá no ponto de salvamento, né? No ponto de salvamento não, né? Aquele lugar onde você... Eu até esqueci o nome aqui agora. Mas é aquele lugar pra você reviver seus amigos, né? Então foi só lá mesmo que eu consegui reviver. Não deu pra levantar de volta. Bom, eu não sei se isso ainda tá em fase de teste no servidor avançado. Eu não sei se vai tá chegando aí na atualização, mas talvez pro modo clássico aí, pra um teste pelo menos. Mas eu achei bem ruim, porque as habilidades dos personagens que salvam seus aliados, né? Tipo, quando você vai salvar um aliado derrubado, ganha tal HP, né? Porque alguns personagens tem isso, então vai ser totalmente descartado ou o quê, né? A Garena tem que pensar muito bem antes de tá trazendo isso pro jogo. Outras coisas novas aí do servidor avançado também. Quando você avista um inimigo no CS, acho que vai ser pro modo clássico ainda também. Vai aparecer uma luz vermelha nele, né? Em volta do seu inimigo e tudo mais, pra você identificar ele melhor. Outra coisa também que foi adicionada é que agora você pode interagir, né? Com emojis, no caso, quando você for eliminado. E aí você fica mandando aí emojis e mensagens pro seu aliado que ainda está de pé, né? Eu falei aliado, né? Mas na verdade também dá pra fazer isso com os inimigos. Então dá pra você ficar lá irritando ele com esses emojis. Mas eu não sei ainda se tem uma opção de desativar isso, né? Ou silenciar. Enfim, ainda vou ver. Além disso também, galera, você pode ver quem tá te assistindo, tá? Tanto seus aliados, porque eu acho que quem é aliado mostra em azul. E quem é, é claro, inimigo mostra em branco aí, quem tá te assistindo. O evento do servidor Latam, vou tá aqui mostrando pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Tem bastante coisa bem legal aqui no evento, né? Lembrando que é uma parceria, galera. Uma parceria aqui do servidor Latam com aquele time, né? Clube América aqui, como vocês podem ver. E aí eles fizeram várias skins aí temáticas. E um evento aí especial pra eles. E essas skins com certeza já estão vindo pra gente. Não sei se eles vão tá trazendo em algum evento especial também. Mas veremos, né, galera? Veremos se eles vão tá trazendo em algum lugar também pra gente. Olha, vendo aqui já tem esse evento aqui de inimigos, né? De eliminar os inimigos pra pegar essa skin aqui do Falcão. Olha que legal! O Falcão tá segurando uma bola aqui, tá vendo, galera? Aqui, ó. Nossa, esse efeito ficou muito top aí da bola, muito top. Pet Falcão Azteca, olha, top. E aí a gente também tem pra sobreviver 150 minutos pra pegar essa skinzinha também da Salamandra. Salamandra Azteca também, olha, muito top. Em homenagem a um dos maiores estádios do mundo. Aí, ó, top, hein? Bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Tem esse evento, daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Tem um calendário, né? Olha essa caixa de loot aqui, ó. Quantos metros que é? Acho que é 20 mil metros aí pra correr no mapa. Pra pegar o espólio presa da águia, ó. Muito top também. Os itens temáticos aqui ficaram muito legais. Tem esse paraquedas aqui também. Bonitinho também. Paraquedas monumental. E aqui tem... Olha, isso aqui é bem importante, hein, galera? Eles dão ouro gratuitamente, galera. Porque eles trazem royales especiais. No caso, ouro royale especial, né? Se a gente for ver aqui, tem um calendário. Que eles vão estar trazendo 3 ouro royales especiais, como vocês podem ver. Já chegou um, eu vou estar mostrando ele pra vocês. Depois vai chegar o segundo, depois o terceiro, durante esse evento todo. Eles vão estar dando também essa skin aqui de graça, galera. É um conjunto aí. É uma camiseta de time, né? De graça. E assim, eles não vão dar só uma. Eles vão dar 3, tá, galera? Tem esse que eu já vou até mostrar pra vocês. Tem esse outro, que é na troca de tokens. Que você troca esse token da bola por essa camiseta aqui, né? Que eu acho que ela foi... É de um time aí, vencedor da World Series, se eu não me engano, né, galera? E aí também tem outra camiseta de time nova. Que eles vão estar trocando com tokens também, galera. Muito legal. Tem pintura facial. Tem essa skinzinha aqui da águia. Muito legal. Que eu acho que é o mascote, né? Do time também. Enfim, mas olha aqui o Royale Especial, galera. Então, eles vão estar fazendo vários, tá? Eles vão estar fazendo vários Ouros Royales Especiais. Aí tem esse aqui. Que você pode estar conseguindo 3 conjuntos, né? No caso, vai vir esse pacote, sua escolha, né? Aí você vai estar escolhendo o uniforme de Betts. Ou você pode escolher o Dunk Master também. Você pode estar escolhendo Quarterback. Vamos ver se a gente consegue, galera, girando aqui. Ah, e eu vou estar mostrando pra vocês quando for chegando os outros Ouro Royale Especial deles, tá, galera? Mas eu acho que eu não vou conseguir nada, não. Deve estar bem difícil. Por isso que eles até dão ouro de graça. Porque não adianta, né? Não é igual o servidor brasileiro. Traz um Ouro Royale Especial, mas não dá nada de ouro, né? Não dá nada de ouro de graça. A gente tem que conseguir... Ai, não deu mais, né? É realmente, galera. Tá um pouco difícil isso aqui. Tem look? Ah, tem. Mas eu não consegui. Aí vai estar trocando esse por outro já em breve. Mas então, a camiseta de time que eles vão conseguir tá aqui, galera. Que é de graça também, ó. Vamos estar olhando como que é. Ah, é um evento de... Acho que é pra você girar, né? Atirar. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, entendi. Eu escolho o lado. Vou escolher aqui. Ah, não. Tem que escolher. É. Aí, ó. Fiz o gol. E aí a gente consegue... Ah, entendi, galera. Será que eu escolho aqui? Ah, pegou a bola. Ah, vou pro meio de novo. Aí foi gol de novo, galera. Aí, ó. Consegui pontos. E aí com esses pontos, tá vendo? Ah, é até que fácil, galera. Com 350 dessas medalhinhas você vai conseguir o conjunto. Ah, tá até aí pra vocês verem também na tela o conjunto novo aí de graça. E é bem legal, né, galera? É melhor que o outro amarelo que eles vão dar de graça também. E aí eles também trouxeram uma loja misteriosa especial dessa parceria. Então vamos tá vendo aí essa loja misteriosa também. Olha, 90% de desconto. Nossa, tem duas lojas misteriosas. Essa aqui é do aniversário, né? Ó, eles trouxeram três. Na verdade, tem três. La Casa de Papel, do aniversário e tem da parceria. Olha aqui, o conjunto Águia Monumental. Ó, esse aqui é o mais simples da parceria, tá? Que é só uma roupa. Inclusive ele é bem parecido com a roupa principal. Então são três conjuntos, né? E dois estão aqui e a roupa principal provavelmente vai vir em algum outro evento mais difícil, né? Ou mais caro até. Aí a gente também tem o outro conjunto que esse aqui eu achei muito bonito. Acho que entre os três eu achei mais bonito, hein, galera? É o Águia Azteca. Óclinhos, boné, tem também aqui o sapato, a calça e a camisa que tem esses efeitos aí muito legais, hein, galera? Águia Azteca. Olha que legal o efeito no braço. Muito top. E aí eles trouxeram mais algumas outras coisas. E será que tem mais alguma outra coisa da parceria aqui? Acho que não. Esse conjunto. Ó, tá bem legal essa loja misteriosa aqui deles. É, vamos ver o que mais. É, só tem isso. É, só tem isso não, porque é bastante coisa já que eles trouxeram. E aí o que que tá faltando? Deixa eu ver aqui o que falta. Vou tá mostrando depois pra vocês. Ó, dia 5 vai tá chegando o evento da troca. Vou mostrar pra vocês aí em breve. E os outros Ouro Royale Especial deles também. Mas era bom se tivesse aqui no servidor brasileiro também, né? Eles poderiam fazer igual aqui no servidor Latam, que eles sempre fazem eventos assim pra dar ouro de graça. E logo em seguida eles trazem um Ouro Royale Especial. E temos, galera, novidades dos novos passes de Elite sim, hein? Eu tenho os nomes deles, né? Eu vou tá mostrando os nomes em inglês e em português. Porque em inglês dá pra saber muito melhor qual que é a temática. E no português a Garena coloca um nome totalmente aleatório aí, vocês vão ver. Mas, a gente também tem imagens, tá? Em um dos passes. Mas vamos tá olhando primeiro os nomes deles. A gente tem um dos passes que ficou Ice Wizard. Que deu na tradução mais ou menos Mago de Gelo, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver com, enfim, Magos ou Gelo, né? Deixa eu ver até o nome que ficou também no servidor BR. Ficou assim o nome. Nós que voa. Ó o nome do passe. Nada a ver, né, galera? Nós que voa. Sinta a magia no ar na descrição do passe. Então, tem realmente alguma coisa a ver com magia. Mas, pelo nome em inglês, né? Deu alguma coisa a ver com Magos de Gelo, tá? E aí, galera, a gente tem o outro passe que já diz muita coisa. Pelo nome que é Frankenstein, né? Ou Frankenstein, na verdade, enfim. Ou a criatura e tudo mais. Inclusive, a Garena já fez uma skin de Frankenstein aqui no jogo. Pro evento de Halloween. Inclusive, o Halloween tá chegando também. Então, essa temática de passe faz até total sentido de tá chegando em breve também. Achei bem legal. E na tradução BR ficou Tempo Fechado, o nome do passe. É preciso eletricidade para despertar a criatura. Então, tem totalmente ao Frankenstein esse passe de elite. Então, esse daí já dá para saber assim de cara, né? E aí, a gente tem as skins também. No caso, essas skins aí, eu acho que só é rascunhos, tá? Que a Garena deve ter mostrado em algum lugar, algum dia. Porque a Garena sempre faz questionários no jogo. Por isso que é sempre bom olhar os questionários. Porque, às vezes, eles pedem para a gente votar qual skin que tá melhor. Qual estilo de skin a gente gostou. E aí, eles, com os mais votos, né? Com os votos do questionário, a maioria que vencer. Eles vão lá e trazem no jogo. E uma delas foram essas skins de Frankenstein, né? Nessa temática e tudo mais, olha. Então, parece que a skin vai ser verde, né, galera? Mas parece que não vai ser, tipo, skins do Frankenstein em si, né? Tipo, com a pele... Eu acho que é uma pele verde, né? Alguma coisa assim. Então, é realmente só roupas mesmo aí que faz mais ou menos lembrar ele. Enfim, galera. Vamos ver como que vai ser dentro do jogo. Pode ser que não sejam essas skins, né? Como eu disse, era só rascunhos. A Garena pode ter mudado alguma coisa. Mas eu achei bem interessante aí esse passe de Elite. Vamos ver como que vai ser os itens depois, hein? Mas foram essas as novidades do dia. Comenta qual que você mais gostou. Já vou lembrando aí vocês pra ativarem o sino de notificações. Porque eu vou estar trazendo, é claro, nos próximos dias ainda mais novidades da nova atualização. E os vazamentos que vão chegando aí. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês também. Mas, agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.